E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Ângela Maria Leal. A gente já trouxe ela algumas vezes pra falar de problema na tireoide. Mas hoje, necessariamente, a gente quer conversar com a Ângela como uma alerta, assim, deixa eu até mandar um abraço todo especial pro doutor Gisleno. Doutor Gisleno, que é ginecologista, né? Durante muitos e muitos anos é um homem que é muito chamado pra marcar presença em palestras, em eventos. É um homem que cuida da mulher. É aquele homem que mostra pra você verdadeiramente o que pode, o que não pode. Você se conhece, ele coloca lá a imagem mesmo do teu útero, do teu órgão lá. E ele explica tudo direitinho como você deve se olhar, como você deve se ver, quais são os cuidados que você deve ter. E, sinceramente, eu vejo no mundo da endocrinologia uma outra mulher, uma mulher que é praticamente um doutor Gisleno, só que na especialidade dela, que faz questão de cuidar da mulher. Você entra no consultório dela, ela não passa 10 minutinhos com você e já te receita, não. Ela te lê por inteira e ela acaba te encaminhando pros médicos certos. É assim, um cuidado, um zelo. Assim ela faz com a nossa tireoide. Assim ela faz com essa tireoide que todo mundo tem, mas que todo mundo tem que entender que quando se adoece, tem que se tratar. Não é verdade, Ângela? A gente tem que falar, gente, olha, quando o doutor Gisleno levava as pessoas e ainda leva as pessoas pra conversar, ele fala tanto pro homem como pra mulher como se deve entender um pouco mais a saúde feminina. Eu vejo muito você, essa mulher que veio com um passo diferenciado pra esse mercado da saúde. Por isso que pra falar sobre o assunto que nós vamos conversar hoje, eu falei, não, gente, tem que ser a Ângela, porque a Ângela verdadeiramente, ela tem um zelo pela mulher. Ela tem um zelo pela saúde da mulher. Ela quer verdadeiramente que a mulher fique boa, que a mulher entenda o que é a tireoide e se ela vai permanecer uma vida inteira tomando remédio. E por quê? A mulher não sai de lá sem dúvida. Por isso que eu gosto muito de conversar com você. E hoje a gente vai falar da tireoide, mas vamos falar do hipertiroidismo e nós vamos explicar a questão de cirurgia, não cirurgia, como é que acontece, né? A gente vai explicar sobre essa doença e as formas de tratamento dela. Eu quero que você dê uma aula pra quem tá aqui assistindo o nosso programa, porque o que tem de mulher com problema na tireoide, mas com mil e uma dúvidas, quando fazer a cirurgia, quando não fazer, é nódulo, não é nódulo, enfim. Fica à vontade, tá, Ângela? Eu quero primeiro agradecer o convite da Vanusa e toda a equipe do Bom Dia News pra estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema muito importante. A tireoide é uma das maiores glândulas do nosso organismo. Ela fica localizada na região anterior do pescoço, logo abaixo do famoso pomo de adão, que é essa proeminência laríngea da cartilagem tireoide. E o que que acontece? Ela age produzindo dois hormônios, o T3 e o T4, que vão atuar no metabolismo de todas as células do nosso organismo. Então, é fundamental a presença desses hormônios em níveis adequados na circulação pra que haja o crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, pra que o nosso organismo funcione do ponto de vista cardiovascular, intestinal, saúde, questão do sono, mente, concentração, o nosso humor, fertilidade, ciclo menstrual da mulher. Tudo isso é regulado também pelos hormônios tiroidianos. Então, eles funcionam como se fossem um combustível. Quando eu tenho uma diminuição do combustível, ou seja, uma diminuição dos hormônios tiroidianos, eu tenho o quadro do hipotiroidismo, que a gente já falou em outros momentos. Quando eu tenho um excesso na produção de hormônios tiroidianos, na própria glândula tireoide, eu tenho o quadro do hipertiroidismo, cuja principal causa é uma doença autoimune, ou seja, mediada por anticorpos, células de defesa que a gente produz no nosso organismo, estão lá no sangue em altos níveis e vão estimular a tireoide globalmente a produzir muitos hormônios. Se eu tenho excesso de combustível, então o meu metabolismo vai tender a ser mais acelerado. A tendência é que eu perca peso sem querer e que o meu coração palpite. Então é comum a queixa, batedeira no peito, falta de acansaço aos esforços, agitação, insônia, até crise de pânico, o intestino pode soltar, o aumento do volume da tireoide, conhecido como bócio, e também é comum a queixa da oftalmopatia, que é o olho, ele fica, o olhar fica assustado e fica protuso, mas para fora mesmo. E seca também? Também. E inflama. E inflama. Exatamente, porque esses mesmos anticorpos podem atuar e causar um processo inflamatório na órbita. Então é muito comum que os pacientes que tenham a doença autoimune, que leva ao hipertiroidismo, conhecida como doença de Graves, também tenha a oftalmopatia, que é o acometimento ocular. Tem outras causas, vanduzas, além da doença autoimune, de hipertiroidismo, como por exemplo a presença de nódulos, que uma hora ele ganha autonomia e começa a produzir muito hormônio. É mais comum já em mulheres de mais idade. Mulheres jovens é mais comum a doença autoimune, mediada por anticorpos. Com mais idade é mais comum o surgimento de nódulos, então cerca de 60% da população vai desenvolver nódulo de tireoide. A maioria é benigna, não causa sintomas, mas precisa ser acompanhado. A depender do tamanho das características desse nódulo, a gente vai indicar a pulsão biópsia para estudar esse nódulo e excluir malignidade, uma vez que 5% dos casos pode se tratar de câncer de tireoide. E antes de encaminhar para uma pulsão biópsia, eu preciso saber se esse nódulo é funcionante ou não, se ele está produzindo muito hormônio ou não. Pronto. Aí nós vamos falar da cirurgia. Em que momento a cirurgia vai acontecer? Excelente. Então, como eu estava falando, a principal causa do hipertiroidismo ela é uma doença autoimune. O tratamento de primeira escolha é medicamentoso. Medicamentoso. Que são medicamentos que diminuem a produção de hormônio tiroidiano. Algumas pessoas não vão responder tão bem ao tratamento medicamentoso. E quando tem o bóssio, o aumento do volume da tireoide importante, ou tem um nódulo suspeito, sim, pensamos no tratamento cirúrgico como opção de tratamento definitivo do hipertiroidismo. O tratamento cirúrgico, como eu falei, ele também pode entrar, nódulo suspeito investigou, se trata de um câncer de tireoide, também está indicado ali o tratamento cirúrgico. O que que o paciente, o que que esse paciente, cliente, tem que saber relacionado, não, não vamos fazer a cirurgia. ultimamente, as pessoas têm ouvido falar muito em tratamento, em uma terapia com iodo. Isso é algo, doutora, que a gente precisa muito esclarecer para as nossas mulheres, para que elas fiquem cientes. Por que que eu digo isso? Eu passei 10 anos, não, passei 20 anos com um ginecologista. Maravilhoso. E passei 10 anos com problema, né, de endometriose. E quando eu fui descobrir, na verdade, já tinha passado 10 anos. Por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque muitas vezes você está com um médico, mas o médico não te dá todas as informações que você precisa saber para você procurar o especialista certo sobre o assunto. Então, vamos falar a mesma coisa relacionada à tireoide. Isso aqui é um exemplo, é uma metáfora, né? E não chega a ser porque é real. Mas, o que que a gente precisa falar? Vamos falar da tireoide. Às vezes você está com um profissional que ele está querendo que você faça algo ou ele está achando que você não tem algo e você simplesmente se deixa levar pela informação e faz, assim como as dicas de outras amigas. Então, se fez necessário a gente falar desse assunto do hipertireoidismo e principalmente das mulheres que têm chegado a falar vou fazer a aplicação do iodo, vou fazer... Que história é essa? Vamos tirar da mente das pessoas o que é errado e vamos colocar uma correção e uma informação para quem está assistindo o nosso programa. Porque está tudo muito confuso, doutora. Muito confuso. Então, vamos lá. Vamos esclarecer a população. Então, como estamos falando do hipertireoidismo, o tratamento medicamentoso, como eu falei, vai depender da causa, da etiologia. A causa mais frequente é essa doença autoimune que tem esse estímulo mediado por anticorpos de uma produção excessiva de hormônio pela tireoide. Então, o tratamento vai ser sintomático voltado para os sintomas, como eu falei, aceleração, batimento cardíaco, tremor de extremidades, porque eu estou ali com muito combustível. Então, tudo fica acelerado, agitado. Então, tem medicamentos que são beta-bloqueadores que vão ajudar a melhorar esses sintomas. E, além disso, tem os medicamentos orais que diminuem a síntese e produção de hormônios da tireoide, que são tratamento de primeira linha. No caso, que você falou, de outros medicamentos. Por exemplo, quando o paciente tem alguma contraindicação aos medicamentos orais, que eu já falei, ou mesmo não responde bem, além do tratamento cirúrgico, existe a possibilidade de fazer a radiodoterapia, que é um tratamento definitivo também, com iodo radioativo, que vai destruir qualquer tecido tiroidiano que esteja ali, e é comum depois evoluir com o hipotiroidismo e precisar da reposição dos hormônios da tireoide. Além disso, na preparação, por exemplo, um paciente que é candidato ao tratamento cirúrgico, ou seja, não foi candidato nem a radiodo, por alguma contraindicação. Exemplo ali, uma gestante. Nem foi candidato ao tratamento medicamentoso por uma contraindicação, ou porque não respondeu bem, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico. E tem um preparo para o tratamento cirúrgico. Além de medicamentos orais, também pode entrar ali solução contendo o iodo, que vai te preparar para diminuir até o risco de sangramento, complicação durante o... Mas isso é uma preparação para a cirurgia. Exatamente. Então, não é orientado você sair suplementando o iodo por conta própria. Até porque o iodo excessivo diminui, bloqueia a sua própria produção hormonal. O iodo a gente já tem no sal de cozinha, que já vem suplementado há muitos anos, desde a década de 50. Então, até existe muito mito em relação à questão dos alimentos, em quem tem distúrbios da tireoide. A contraindicação não existe. Então, assim como a população geral, tanto a gente deve ter atenção aos macronutrientes, proteínas, gorduras mais saudáveis, como também os carboidratos integrais, que são os alimentos mais saudáveis, como também os micronutrientes. Dentre eles, que a gente precisa, o selênio, o iodo, como eu falei, que tem ali também na questão do sal de cozinha, já adaptado, como também os peixes, frutos do mar. Então, temos uma variedade de alimentos que já tem o iodo que a gente precisa e esses minerais na alimentação, para o nosso organismo funcionar bem. Então, vamos lá. A pessoa que ainda não fez a cirurgia, essa pessoa que provavelmente tenha que fazer essa cirurgia, aquela história de você fazer essa aplicação desse iodo, no caso, você vai ficar, digamos, oito dias afastado da família, você vai ficar... Eu queria que a doutora falasse. Isso, isso aí tem a ver com a radiodoterapia, é uma terapia com iodo radioativo, a depender da dose de iodo radioativo utilizada naquele paciente, que ele tomou via oral, ele precisa ficar afastado, sim, em torno de 24 a 48 horas, das pessoas mais próximas. Depois, vai seguir com vida normal. O que a gente vai acompanhar são os exames do paciente. Isso é antes ou depois da cirurgia? Não. É no caso do paciente que vai para tratamento definitivo com iodo radioativo. Nem vai fazer cirurgia? Nós temos, como eu falei, tem um tratamento medicamentoso. Se eu não respondi bem a ele, eu tenho alguma contraindicação, eu posso ir para tratamento definitivo, que no caso seria ou a radiodoterapia ou o tratamento cirúrgico. A radiodoterapia é uma terapia com iodo radioativo, que você vai tomar, sim, uma solução com iodo 131. Esse iodo, ele vai... A nossa glândula tireoide tem uma avidez por iodo. Então, eu preciso, sim, usar alguns medicamentos antes e orientar o paciente até suspender por um determinado período para que aquela tireoide esteja ávida por iodo e capte adequadamente para destruir todo o tecido tireoideano ali. Se isso não acontecer, aí ela vai para a cirurgia? Normalmente, responde bem ao tratamento em uma sessão ali de radiodoterapia. Pensando no quadro do hipertireoidismo. É importante acompanhar com exames laboratoriais a função hormonal da tireoide para avaliar como que você evoluiu. Porque a maioria das pessoas vai evoluir com hipotireoidismo e precisar repor o hormônio o resto da vida. A cirurgia é uma das opções. Aí, durante o preparo para a cirurgia, em alguns pacientes, pode ser necessário utilizar a solução que tenha iodo até para ir com o preparo perioperatório, melhor, menor risco de sangramento interoperatório, tudo isso. É diferente o tipo de iodo que a gente está falando aqui. Um é o iodo radioativo, que é uma das opções de tratamento, e outra é a solução de iodo que vai ajudar no perioperatório. Certo. Isso que é importante as pessoas saberem para você entender melhor. E, claro, essa terapia, obviamente, ligada ao profissional, Com certeza. Endocrinologista. Não vai ser feito assim simplesmente porque o profissional quer fazer. Ele vai te indicar para o profissional, né? E, assim, a questão do hipertiroidismo e o hipotiroidismo. Tem que fazer cirurgia também no hipo? Não. O hipotiroidismo tem uma deficiência na produção de hormônio pela glândula tireoide. Essa deficiência pode ser por uma causa autoimune também, que é a tiroidite de Hashimoto, que eu tenho um anticorpos na circulação em altos níveis, gerando uma inflamação e destruição das células da tireoide. Caem os níveis de hormônio tireoideano e eu vou precisar suplementar, porque está deficiente. Então, o paciente vai tomar hormônio tireoideano em alguns casos o resto da vida. Então, por isso que é importante o acompanhamento. Mas tem causas de hipotiroidismo também cirúrgica. Ele precisou ir para um tratamento definitivo com radiodoterapia ou também com a cirurgia, seja por uma história de um câncer de tireoide, seja porque tinha um hipertiroidismo que não respondeu ao tratamento medicamentoso e ele vai evoluir com o hipotiroidismo e vai precisar repor o hormônio também. Então, tem várias causas do hipotiroidismo também. E, assim, no hipertiroidismo ele pode virar hipo. E o hipo pode virar hiper? Existe sim em alguns casos como essas duas doenças a maior causa delas é uma doença autoimune pode sim ter uma variação nos níveis de hormônios por esse processo inflamatório libera na circulação hormônios tireoidianos que faz com que tenha ali um quadro de hipertiroidismo detectado por exames de laboratório de sangue e depois processo inflamatório crônico cai a produção hormonal evoluindo ali com um quadro de hipotiroidismo a gente chama de rastoxicose então pode acontecer essa variação dos hormônios tireoidianos uma hora aparecer como um quadro de hiper e depois evoluir para um quadro de hipotiroidismo definitivo. Agora, uma das coisas que você também fica muito ali colada nas suas pacientes é o cuidado relacionado não só a tomar o remédio mas ter uma vida diferenciada, né? Exatamente é importante ter cuidado com os pilares do estilo de vida saudável que é a base para a prevenção e tratamento de doenças crônicas como a gente está falando aqui a doença autoimune da tireoide seja causando hipo seja causando hipertiroidismo então cuidado na alimentação equilibrada realmente hoje em dia evitando alimentos ultraprocessados que são ricos em sal açúcar, gordura também o olhar carinhoso para estar ali em movimento se cuidar estar ativo fisicamente porque o exercício físico ele previne o surgimento de doenças como diabetes câncer a questão do Alzheimer e outras doenças autoimunes quem tem uma doença autoimune pode desenvolver outras também então você está ali prevenindo doenças o cuidado com o sono lembrando que a tireoide influencia na questão do sono é importante então esse equilíbrio hormonal para que você tenha uma noite de sono de qualidade reparadora e o emocional cuidando da tireoide também o emocional vai estar sendo bem cuidado além disso o exercício físico melhor o emocional e também a gente precisa tirar os nossos momentos mulheres aí de autocuidado cada um tem o seu jeitinho não podemos deixar de lado uma vez que mente sã corpo sã já dizia pronto então acho que todas as dicas e informações foram necessárias para quem estava com medo da própria cirurgia e entender um pouco mais é impressionante mas falar de tireoide não é tão fácil assim a gente vê que as mulheres estão sempre buscando e querendo entender mais a gente agradece pela sua presença tá bom e lembrando que quem quiser entrar em contato com a doutora Ângela vai aparecer no instagram dela aí na telinha e ela traz muitas dicas no instagram dela mas não são poucas não são muitas né doutora isso mesmo eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês conscientizando a população sobre esse tema que é tão importante e prevalente tá a doença da tireoide é uma das doenças mais prevalentes e frequentes do nosso consultório e me sigam aí nas redes sociais Ângela Maria Leal é o endócrino eu tô ali sempre interagindo com meus seguidores meus pacientes esclarecendo dúvidas sigo à disposição gratidão Vanusa pela oportunidade obrigada minha linda muito obrigada olha gente vamos nos cuidar porque não tá brincadeira não tá brincadeira não